Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando o meu corpo no mundo Andando por todos os dias Essa tapeçaria é de Dinamo de Carvalho Que faz parte da nossa exposição E a capa do livro Artistas da Tapeçaria Moderna Fruto de uma paixão Minha, pessoal E de pesquisas históricas Da nossa galeria Passado com o século XX Nós chamamos a curadora Alejandra Munhoz Para nos ajudar a realizar A exposição e o livro Contamos com a ajuda dos familiares Dos três artistas Genaro de Carvalho Jacques Duchê E Jean de Ló Os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Eu deixo e recebo um tanto Eu deixo e recebo um tanto O tríplice mistério do estoque que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estoque que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez Que assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente Estamos aqui na frente de uma das tapeçarias de Jacques Doucher Um dos artistas que faz parte da nossa exposição Artista da tapeçaria moderna Aqui na nossa galeria passada composta do século XX Aqui estamos na frente de uma das tapeçarias de Jean Gilon Um dos três artistas também homenageados na exposição Artistas da Tapeçaria Moderna E o Jean Gilon é o responsável pela minha paixão pela tapeçaria Ao comprar uma tapeçaria do Jean Gilon há anos atrás A família do Jean Gilon nos procurou E através do conhecimento com sua família e das memórias dele Nós viemos a conhecer o trabalho dos outros artistas Do Gennaro e do Doucher e assim como do Lursa Que foi o grande mestre francês renovador da tapeçaria moderna O Jean Gilon, além de artista, era um grande arquiteto, designer de móveis, cenógrafo, pintor E a tapeçaria veio por influência de Jean Gilon de Carvalho Que recusou as encomendas de Jean Gilon para os seus hotéis Dizendo Jean Gilon faça você mesmo, você é um grande artista E assim Jean Gilon iniciou a carreira também de artista tapeceiro Fez exposições nacionais e internacionais E faz parte dessa exposição com honra Essa tapeçaria que se chama Azordiaco Branco É de Jean Gilon, um mestre artista tapeceiro francês Que foi o precursor em levar a arte para os ateliês de tapeçaria na França E ele inspirou os artistas internacionais e os nossos nacionais Sendo um símbolo da renovação da tapeçaria mundial Jean Gussard repetia muito em suas tapeçarias seus símbolos favoritos Como o zodíaco, o sol, o galo e outros Retratando a natureza de uma forma belíssima Mas depois de ter vindo ao Brasil em 54 Ele se influenciou demais pelos nossos artistas E principalmente pela natureza tropical do Brasil Criando uma série de tapeçarias tropicais Que se chamou Brasil, Tropic e outros Mais de um, por isso, ninguém veria essa cola Música 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 Música